Bom pessoal, vamos dar mais uma passadinha aqui Agora sim Já fazendo um degradê Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui em mais um vídeo Continuação aqui do nosso projeto Aqui do nosso ponto Black Mosh E aqui a gente já começou a fazer algumas coisinhas Tá pessoal? Então a gente já lixou aqui Essa parte desse arranhão aqui E só para vocês verem aqui a diferença Desse arranhão Para esse aqui Esse aqui pessoal Ele foi um arranhão mais profundo Certo? Então se a gente já lixou aqui na lixa 320 Se a gente continuar lixando A gente vai tirar todo o material e não vai adiantar nada Por quê? Porque deu uma magoada no plástico Que está por baixo Do acabamento da pintura Então o que a gente vai ter que fazer aqui Para não tirar o material todo A gente vai fazer uma pequena aplicaçãozinha de massa Para poder nivelar aqui Para poder nivelar aqui onde está magoada aqui Onde foi até cortado um pedaço do plástico aqui Para nivelar para poder fazer o acabamento de pintura Beleza pessoal? Diferente aqui Perdão aí pessoal Então aqui foi feito só o nivelamento Aqui já está nivelado Certo? Pronto para receber o acabamento de pintura Beleza pessoal? Então tem outras coisinhas aqui A gente desmontou a grade Para a gente poder fazer Essa grade de cima aqui Essa aqui nós vamos isolar Porque não vai mexer nessa parte de baixo Aqui só nos retoques Nessa parte de cima aqui Certo? E aqui também Tem um lixamento para fazer aqui Está bem feio Aqui 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 Certo? Aqui também Beleza? Ainda vamos pegar todos esses catadinhos aí Nós vamos mostrar para vocês aí Todos os detalhes aí Beleza? Vambora Bom galera Aplicamos a massa aqui Certo? A massa que a gente está usando Essa aqui ó Da Robela Tem a massa E o endurecedor Certo? Misturou Misturou bem Ela vai Ela esquenta bastante E ela vira essa pedrinha assim ó Vendo? Aqui é o que sobrou dela E aqui a gente aplicou a massinha aqui Beleza pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lixar na 320 400 e 600 Bora lá Aqui pessoal Nós vamos lixar com a parte dura do Tato Tato Essa parte dura E a parte mais mole Como ainda está um pouco grosso A gente vai lixar com essa parte mais dura Então o que acontece? A tendência é o que? Sair o excesso da massa E ficar só a massa que está em cima do buraquinho Está vendo? Está preenchendo o buraquinho aqui Dois cortes aqui Bem grande Como eu mostrei para vocês aí A gente vai lixar aqui com a 320 Até nivelar mais ou menos Depois a gente vem com a 600 Para fazer o acabamento final Depois pessoal Aqui em volta Aqui ó Mais para cá Aqui ó Nessa abertura mais ou menos A gente vai lixar com a lixa 1200 Para a gente poder fazer a extensão do verniz Beleza? A gente fez o mesmo trabalho No ponto esporte Azul Azul não, perdão Era prata Prata ou prata Acho que prata bari Aí se você quiser Ver também esse vídeo A gente vai deixar o link aí na descrição Beleza? Mãe eu vou passar É Tira no excesso Está vendo? Tá vendo? Já está bem niveladinho Já Só esse pedacinho aqui Aqui já está nivelado Aqui Aqui não vai precisar nem da 600 Dá 400 não pessoal Já pode pular aqui direto Para Já pode pular aqui direto Para a lixa 600 Vai Pra Já É A A A A A A A A A Olha pessoal, ficou bem legal, está bem niveladinho, está aquele arranhão que estava bem profundo assim, agora está niveladinho, preenchido só os arranhozinhos com a massa, se a gente lixar mais aqui vai começar a tirar material e não vai ficar legal, beleza? Então a gente vai fazer outras partes aqui e já mostro para vocês. Aqui pessoal, a gente está tirando agora o pó dos cantinhos, certo? Para a gente poder fazer o lixamento estendido na 1200, para quando a gente aplicar a tinta e a gente vir com o verniz estendido, beleza? Esse é o segredo para não dar diferença, fazer um degradê com a tinta e o verniz. Bom galera, o branco que é usado aqui é o branco Kalahari, beleza? Então é esse branco que é usado nos pontos Blackmotion, esse aqui é um 2015, certo? E essa tinta aqui foi preparada pela MAF Tintas, tá pessoal? Levamos o carro lá, nós não levamos só a tampa do tanque, nós levamos o carro lá e foi todo feito um trabalho lá, é bem difícil acertar o tom dessa cor, então vai ficar top agora, beleza? Então bora lá. Galera, o que vamos fazer agora? Vamos fazer um teste de vazão e de abertura de leque, certo? Como é retoque, o leque está todo aberto aqui, certo? Vou mostrar para vocês aqui, o leque todo aberto, certo? Olha o tamanho do leque, o que eu tenho que fazer? Diminuir o leque, certo? Leque menor, ainda está grande. Abriu só um pouquinho agora, olha. Olha o leque mais fechado, certo? Vou fechar mais um pouquinho. Extremamente fechado. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Diminuir a vazão do produto. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir uma volta. Uma voltinha. Saiu quase nada. Aliás, foi meia volta? É, foi meia volta. Perdão. Então, uma volta. Uma volta. Olha lá. Agora é o ideal, está vendo? Pequeno retoque, certo? Isso é porque eu estou fazendo bem perto, tá, pessoal? Então, ou seja, uma volta. Uma volta aqui da vazão do produto. Leque fechadinho ali, mais ou menos 30 graus. Certo? Leque fechadinho. Beleza? Agora eu vou diminuir aqui a vazão, ou a pressão aqui, ó. Para economizar um ar. Ah, não deu, está vendo? Saiu. Só a tinta pura. Mais ar. Agora está ótimo. Então, pessoal. Regulei a pressão aqui. Você vê que se eu fechar demais aqui, pessoal, não vem ar, né? Sai só a tinta pingando, igual aconteceu aqui. Certo? Então, agora dá para fazer o retoque, beleza? Então, não precisa de uma pistola pequenininha para fazer. É só regular a pistola grande, pessoal. Beleza? Então, vamos fazer esse retoquezinho aqui, ó. Certo? Um retoque pequeno. Foi lixada mais ou menos essa área aqui, tá, pessoal? Ó, na 600 e foi estendido um pouquinho na 1.200. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer só uma primeira passadinha, tá? Então. Então, uma primeira passadinha. Certo? Para quê? Para poder secar. E a gente dá uma passada cheia. Até, né? Cobrir o espaço. E cobrir aí a... Essa imperfeiçãozinha aí, beleza, pessoal? Aqui a gente não vai usar prime, tá, pessoal? É... Poderia usar? Poderia usar. Mas aqui não vai interferir, porque a gente vai fazer várias passadas e vai cobrir. Beleza? Que é um... Um negocinho muito pequeno. E se eu usar um prime aqui, usar um prime... Mais que eu use ele fechado, a gente vai lixar, 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 vai ter um trabalhão danado. E ainda qual o risco de manchar? Porque aqui para poder... É... Para poder cobrir aqui e não manchar, tem que ser um prime bem claro. Tá? E a maioria dos primes são meio prateados, entendeu? Então mancha. Ainda mais numa pintura como essa daqui. Então a gente não vai arriscar a... Deixar manchas aí. Certo, pessoal? Então vamos esperar o tempo, daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal. Vamos dar mais uma passadinha aqui. Agora sim. Já fazendo um degradê. E é onde a mágica acontece. Então a área já está coberta. Certo, pessoal? Mesma coisa nós fizemos aqui, ó. Nós já fizemos aqui embaixo. Também está uma área bem ralada. É uma área que eu nem me dei o trabalho de lixar, pessoal. Porque é uma área que vai continuar ralada e... E é uma área que pega muito em meio fio. Então a gente está só dando uma mão aqui, claro. Bem feitinho. Vou fazer a cobertura total. Mas é uma área que vai ralar de novo. Infelizmente, porque o para-choque é baixo. Então vai acabar pegando e quebrar a mola alto. Meio fio na hora de estacionar. Mas já que a gente tirou o para-choque, Que a gente vai dar aquele talentozinho aqui também. Beleza? Agora nós vamos aqui para essa parte de cima. Vamos lá. Respeitando, pessoal, a área que eu lixei com a lixa 600, tá? Bom, galera, chegou a hora do verniz. A gente vai abrir um pouquinho mais o leque, tá? Porque a gente vai fazer um degradê em volta... Da pintura, tá, pessoal? A gente vai abrir um pouquinho mais... E vamos lá. Primeira de mão, claro, poerã, tá? Daqui a pouco a gente vem carregando. E vamos lá. Filho, eu tô mexendo com o verniz. Vai lá pra dentro. Vem cá. E vamos lá. Ver... Essa outra é. Aí nós vamos lá. O que no meu jejum é? O que não tem? É onde e? É onde? Ó... Vem cá. Tâ vai. Tâ vai. Bom galera, esperamos aí os 8 minutos da secagem da primeira demão do verniz. E agora a gente vai fazer a passada mais carregada, então como a gente vai fazer agora, o leque já está um pouco mais aberto e agora eu vou colocar aqui, vou fechar e vou colocar eu vou colocar aqui duas voltas e meia, tá pessoal? Vou botar aqui ó, uma, duas e meia, certo? Porque para dar aquela laqueada aberta, para dar o verniz brilhando, beleza pessoal? Então aqui ó, já está, você vê que está bem, bem mais brilhoso aqui ó, no teste e agora a gente vai vir carregando ele aqui ó, a gente carregou aqui ó, agora a gente vai dar, fazer um degradê um pouquinho mais distante aqui ó, na parte de cima ó, e puxando aqui ó, tá vendo? Tá vendo? Vamos pegar para cá agora... Meio só? Meio só. Meio só. Amém. Próximo dia. Vamos lá. Agora tá aí, retoque feito com sucesso, vernizinho aí brilhando. Ainda sobrou um pouquinho de verniz pra gente bater aqui embaixo, certo? Esse bigodinho aí, retoque feito aqui, aí abrimos o verniz até aqui mais ou menos. Aqui. Aqui em cima. Tá brilhando bem. Tá um pouco mais escuro, é só mais amanhã durante o dia eu vou fazer mais uma filmagenzinha. E aqui ó. É isso aí, agora vamos esperar até amanhã e eu faço mais uma filmagem pra vocês. Galera, tá aqui. O para-choque prontinho. Zerado. Tá sujo, né? Claro, mas a gente vai lavar tudo direitinho, esperar curar o verniz certinho. E é isso aí, pessoal. Então, mais uma etapa aí concluída. Esperar curar o verniz. A gente vai fazer agora a lavagem do carro. Polimento técnico, certo? Lavar motor, chassi, caixa de roda, tudo. Deixar tudo zero. E é isso aí. Continua acompanhando o projeto. E até o próximo vídeo. Vambora. 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 Obrigado.